Muitas jogadas poucas que o Corinthians teria, o São Paulo marcou muitas jogadas do São Paulo, do Corinthians, o Corinthians marcou o São Paulo, enfim, e com isso a gente ficou em mais 1-0-0. Era o terceiro jogo seguido que esses dois times não fazem gols, né? A média deles no campeonato já é muito ruim, o São Paulo tem 16 gols marcados agora em 17 jogos, o Corinthians tem 14 gols marcados em 17 jogos, ou seja, era duro sair gol aqui hoje, né? É, e como disse, boa noite aos companheiros, como disse certa vez, e com sabedoria, né, a gente tem que colocar uma pitada de ironia nisso, mas talvez ele tivesse razão, cada vez mais o gol vira um detalhe no futebol aqui no Brasil, né? Porque pra quem fazer gol, o negócio é não tomar, se der a gente vai lá e faz gol. Hoje aqui eu acho que o VAR, eu tô meio bravo com esse negócio do VAR, porque o VAR demora 5 minutos pra resolver um lance, eu discordo das duas decisões dos árbitros de vídeo hoje aqui, pra mim houve dois pênaltis no jogo de hoje, já deixo a polêmica no ar aqui, pra mim houve um pênalti a favor do São Paulo, um lance de bola na mão do Ralf, e depois esse lance da puxada, porque a gente tem que se ater à regra, né? O Henrique teve a camisa puxada dentro da área e a bola tava em jogo. Ah, depois o Henrique se joga, precisa ver se o puxão foi suficiente pra ter mais a regra, tá escrito lá, você não pode puxar a camisa do adversário. E aí você espera 4 minutos pra se tomar uma decisão, quando faltam 40 segundos pra acabar o jogo, por que que eles não dão só mais um minuto? E esses 4 minutos em que o jogo fica parado e todo mundo fica sem saber o que vai acontecer? Então tem hora que falta um pouquinho de bom senso, eu acho. Aqui eu vi pelo menos o São Paulo melhor, o São Paulo que tentou buscar a vitória, né? Faltou ao São Paulo o poder de fogo, o poder de conclusão, capacidade de fazer o gol, e o Corinthians, como sempre é, o Corinthians com o Carilli, e já tem gente do Carilli, um time que primeiro ele busca não perder o jogo, depois, se der, se aparecer uma chancezinha, ele vai ganhar o jogo. Ricardo? É isso, o Maurício resumiu bem. Bom, primeiro eu vou, eu vou, é, colocar pra todos aqui, boa noite, pessoal lá do Trogue, vou colocar pra todos o que eu comendei com vocês na hora do lance. Eu falei, nessa altura, ele vai rever o lance, mas ele não vai dar o pênalti a essa altura, ele não vai... Eles, né?